Ó, saindo aqui de Mariporã, vamos começar, vamos para o Ponte do Mania. Todo mundo aqui uniformizado, aqui a mania de correr, não é, Marcão? A Japa, eu aqui, a Dani. Você tá indo pro Rio, Dani? O que aconteceu? Não, homenagem ao meu Palmeiras. Uhul! É o que? Épita, épita, é o que que vocês são? Éxa. A única coisa que a Dani tem certeza é que o Palmeiras não tem mundial. Ô, filha da p... Vamos viajar. Beijo a todos. Chegamos aqui em BH. E aí, menina Japa, tá inteira? Faz o brilho. Quantas horas de viagem? Sete para as duas e meia. Sete para as duas e meia? Dá quanto? A gente... Uhul! Sete horas. Sete horas, saca? Eu não sei fazer quanto. Como você é burro. Estamos aqui, o Ponte do Mania, vamos... Esse é o Ponte do Mania, sem nada. Já tem umas nove horas. Estaremos aqui do lado da JF Sun, maior empresa de óculos do Brasil. É ou não é? É sim. Esse aqui é o maior montador e desmontador de estandes do Brasil. Vamos começar a trabalhar, né? Então, a gente está aqui. Vamos começar a fazer a montagem da Expo, do Ponte do Mania aqui na Expo, da retirada dos kits da Volta da Pampulha. Deixa eu passar aqui o endereço para vocês. Estádio Governador Magalhães, o famoso Mineirão, também conhecido como Mineirão. Vai ficar aberto nos dias 7 e 8 de dezembro. E os horários estão seguindo. O dia 7 vai ficar das 8 às 20 horas. E no dia 8, no sábado, das 8 às 19 horas. Então, já se programa aí para retirar seu kit e passar no Ponte do Mania, que a gente vai mostrar já já o que tem aqui no Ponte, tá bom? Nessa sexta-feira, você vai vir por essa rampa para retirar o kit. Entrada que o pessoal aqui chama de G2 Saída. Se você precisar perguntar, chama-se G2 Saída, essa entrada aqui. Aí você vai vir por aqui. Temos aqui as filas com os números. Aqui vocês têm as filas separadas para o setor. Área vermelha, área amarela, área verde e área branca. Aí você vai pegar a fila e vai seguir por aqui, bonitinho. Se eu fosse vocês e eu pudesse, eu recomendaria vir na sexta-feira. Porque sábado sempre é aquele dia que você está lotado, né? Muito cheio. Então, o melhor é sempre você tentar chegar na sexta-feira. Você consegue pegar mais tranquilo o seu kit. Aí aqui você vai chegar, vai ter filas formadas. E os setores aqui separados. Tá vendo? Vai estar separado por cor. Provavelmente sempre vai ter alguém aqui chamando, gritando. Ó, próximo, próximo. Tem bastante guinché por aqui. A retirada de kits aqui da Pampulha costuma ser tranquila. Não me recordo assim de ter alguma vez, teve algum problema mais sério. Então aqui vai estar os pessoal. Vocês vão retirando os kits por aqui. Segue pra cá. Aqui você vai retirar, na verdade, o número. Você retira o número, daí você vem nessa parte. Aqui os staffs já estão se preparando. O pessoal está preparando os kits aqui. Olha quanto kit. Tem kit pra caramba ou não? Aqui é a parte onde você vai pegar a camiseta e o restante do kit. Eles vão te entregar aqui pra vocês. Você vai seguir nessa direção. E aí pegou aqui o kit. Vocês vão vir pra Expo. Aqui o pessoal da Expo. Bastidores da Expo aqui da Volta da Pampulha. Chegamos. Você vai poder ver muitas novidades que já já, com detalhes, vamos mostrar pra vocês assim que terminarmos a montagem. Aqui nos, finalmente, quase prontos, o Point do Mania, Marcão. Um dos maiores da história. Um dos maiores da história. Memoração de dois anos do Point do Mania. Dois anos do Point do Mania. Muito bom. Terceira vez estamos aqui no Point do Mania. E quem que está aqui? Quem é essa presença ilustre? O menino Bob trabalhando aqui no Point. O menino Bob já está trabalhando. Ele vai dar de olho aqui nas coisas. Ele vai fazer a segurança hoje à noite? Vai ajudar aqui. Vai ajudar aqui. Já 18, 10 pessoas estavam acompanhando a gente desde as 6 horas da manhã. Estão quase prontos. Ainda não terminou e vamos mostrar. Mostra aí. O porta-medalhas. O porta-medalhas. O porta-medalhas. Aquele bonitão. O porta-medalhas que vale muito as chineladas no Pacheco. Esse daí, né? Só tem pequenininho. Tem menor. Tem 15 ganchos. 30 ganchos. E essas meias aqui, Marcão? Meia da Mulher Maravilha? Meia oficial. Oficial? Olha aí que bacana. Dá lupo, mano. Deixa eu ver. Do Batman. Superou. Super-homem. Meias running. Meias running. Bacana. Mais meias aqui. Mais meias aí. Meias. Olha a mulherada pira nessas aqui de corredor. Olha aqui. Mais embreãs pra cá. Mais embreãs. Só de corredor. Muito diversificada essa parte, né? Até o de casal. Até o de casal. Olha, porque as pessoas pediam muito, né? Pediram muito, tá aí. Tem o modelo de triatlon novo. Modelo de triatlon. Olha que legal, mano. Essa viseira é coisa nova, né? É recente aí que você tá trazendo pra galera. Bacana. Rosinha, pretinho. E baratinho, mano. Baratinho. Baratinho quanto? 20 conto. 20 conto? Só 20 conto. Não, 20. Putz, é 20 conto mesmo. Caraca, hein, Marcão? Trouxe o boné do Pace Bob aqui? Do menino Bob? Ah, ele aí, ó. Aí, ó. Vamos deixar aqui no menino Bob. Olha aí, ó. Menino Bob já está aqui com o seu boné. Vamos nessa. Vamos. Muitas pochetes aqui. Vários modelos, pessoal, pra colocar celular, né? Cara, você tem muitas pochetes agora. Pochete. Esse modelo eu não tinha visto aqui, velho. É novidade. Novidade. É pra guardar celular. Pra ficar mais fininho. Quem não gosta de uma coisa maior, pra ficar bem. Não se tira o corpo. Fica mais fininho. Uma novidade. Vários modelos de bótons. Já temos aqui os bótons, cadarços de silicone. E os cadarços elásticos aqui. E as camisetas? Trouxe camiseta do Mania, Marcão? Opa. Olha aí, ó. Carregatinha, que a manheirada sempre pede aí pra gente. Ó, dos treinos. Os treinos estão acabando. É só isso aqui, né? Tem muito mais, não. Tem muito, ó. Tem preto e tem a roxa também, ó. Isso. Quem estava procurando. Olha aí que bacana. Muito bacana, muito bonita. Tem muitos outros modelos aqui. Tem masculino também, né, Marcão? Aqui são as masculinas. Amarela, azul e a preta aqui com os de treino. Fechada. Olha, promoção. Vai ter promoção? Vai ter promoção. Os adesivos a 5 contos. Vai ter adesivo a partir de 5 contos aqui. Vários modelos. Cara, se tem 5 contos, você já consegue ajudar a firma. 5 contos do Point do Mania. Já ajuda o Point do Mania, hein? E eu trouxe uma novidade. Uma novidade. Que é o BH de um lado e 18K do outro. Olha, em alusão aqui a corrida, né? Tem a foto aí. Já tá no Insta já. Já tá no Insta. Mas é que vai colocar aí no vídeo. Vai mostrar aqui no vídeo. Já põe aqui no vídeo. Mostra aí. Mostra aí novidade. Novidade. Tá aqui. Vamos ficar ligado, galera. A partir aí. Já colocamos os horários. Tem todas as informações na descrição do vídeo. Tem muito mais coisa que não dá tempo de falar, mas tem muita coisa. Tem as gominhas Stinger. Tem as gominhas Stinger. Gels e pivins. Gel e... Muita coisa, muita coisa. E tem a gente, né, Marcão? Tem a gente. Vem aqui, vem aqui. Dá um abraço na gente. Trocar uma ideia. Falar um oi. Um salve. Tamo aí. A nois. Explica pra gente o que aconteceu. Tô vendo que a largada e a chegada estão em lugares diferentes esse ano. Sim, a largada e a chegada. O ano passado, era na Praça Alberto Dalva Simão, conhecida como Praça de Iemanjá. Que fica a dois quilômetros daqui. A largada e a chegada agora vai ser exatamente em frente ao Mineirão. Ok. Antônio Caram, que é a rua esquina com Oscar aqui. Exatamente nessa esquina aí. E a grande diferença que tem realmente na prova, é que ela é exatamente igual ao do ano passado, só que completamente ao contrário. Muito bom. Porque o ano passado a gente corria no sentido horário, e esse ano a gente vai correndo no sentido anti-horário. E essa é a única diferença que tem. Onde antes era o quilômetro 17, agora vai ser o quilômetro 1. E assim sucessivamente até a gente chegar no final da prova. E a prova, por ter essa subidinha a mais aqui, realmente é uma subidinha. Sim, pra fazer a chegada aqui. Pra chegar de a largada, a prova que o ano passado tinha 17.800 metros, tá com exatamente 18.020 metros. Então agora realmente, quando falaram 18, são 18 mesmo. 18 mesmo. Entendi. Muito obrigado. De nada. Então vocês viram aí, vai ter uma mudança. A gente vai correr esse ano no sentido anti-horário, né? A gente corria a Pampulha no sentido horário, esse ano vai ter essa novidade de correr no sentido anti-horário. Fechando aqui a lojinha, preparando para a abertura da entrega dos kits nesta sexta-feira. Você facilmente encontrará o Ponte do Mania pelo nosso bandeirão. Qual mais tem aqui o bandeirão, Marcão? Você viu? Ponte do Mania. Só o Ponte do Mania. Vai ver de longe. Já vai pro Veslada, quando você estiver ali na gente retirando o seu kit, você já vai avistar a nossa bandeira e poderá nos visitar. Então é isso aí, estamos esperando vocês nesta sexta e sábado a partir das 8 horas da manhã. Você vai retirar o seu kit, como a gente sempre fala, sugerimos que você retire o seu kit. Sempre na sexta-feira, melhor do que deixar para a última hora. No sábado, às vezes se você for deixar para a última hora, no sábado é melhor vir no final do dia. Uma hora antes de fechar, mas não vai deixar para cima da hora e ferrou também. Aí perde o horário, pega um trânsito e já viu, ferrou. Então é isso aí. Vai! Vai! Oh, meu Deus! 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 Oh, meu Deus!